Muito bem gente, estamos aqui na frente da casa da ganhadora da promoção violão autografado da cantora Jaine Martins E deu até um certo que ela mora aqui na região aqui do Sangão, né? Próximo de Jaguaruna Eu já aproveitei a Jaine, Jaine vamos lá, vamos cantar umas modas pra ela Tá aqui ó Vamos! Vamos entregar esse violão hoje A promoção da rádio 106,9, rolou aí um tempão no ar E a ganhadora foi a Susamar Vieira Isso aí, hoje nós estamos aqui pra entregar pra ela Você vai cantar uma moda pra ela? Vamos, vamos cantar uma moda Ah, grupa Chapéu estilizado é brilho por toda parte Deixa eu bater, eu vou bater na porta Você bate, você bate Eu vou Peraí cachorro Tudo certo Jaine Martins entregando o teu prêmio, Suza Ganhou, estou esperando o violão Isso aí Coisa boa Eu quero agradecer Já abre, já abre Vamos, programa Agradecer a Jaine pelo presente Olha aí Olha aí Olha aí É bonito Vira pra casa Autografado, já É, bem Jaine Martins ali, ó Que lindo Muito obrigado Parabéns Parabéns, obrigado por ter participado Obrigado 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 da rádio Obrigado do programa da rádio Obrigado aí a 106,9 por abrir esse espaço Pra gente fazer essa promoção com a Jaine E vem muito mais Vem muito mais Quero te agradecer, Jaine Eu que agradeço Agora você prometeu Você vai ter que cantar uma música Pra eles Vamos Vou ter que cantar uma música Ele é meu violão Vai lá Jaine Martins, canta Agropath Chapéu estilizado É brilho por toda parte Extravelineado Dando tchan na maquiagem É delicado e bruta Deixa fiel na saudade É delicado e bruta Deixa fiel na saudade É delicado e bruta Bruta a agropath